Beleza, passinha, vamos ver que esse trem está aqui, um peixe forte rapaz, varinha curtinha, um peixe forte rapaz, é um pial galera, uma surpresa aqui ó, o pialzinho também está sendo engordado aqui ó, bonitinho o pial, olha só que peixe bonito, um anzol devagarzinho aqui, um pouquinho bem extensivo, olha aí, que beleza de peixe, pialzinho aqui na engorda, está bonito já, engordinho, papinho amarelo, que beleza de pial, esse aqui chegou aqui tinha 3 centímetros, 1200 desse, então no outro lado foram colocados só alguns aqui junto com as cartas, olha o tamanho que está isso aqui, bora soltar o bichinho, mal soltei o pialzinho, ultralight, a massinha de novo, é outro pial galera, é outro que briga com o peixinho, o peixe pequeno, mas olha a briga dele, vou tirar ele aqui com calma, sentar um pouquinho de linha, olha que beleza, de peixe, anzolzinhos sem farpa para não machucar a boquinha deles, olha aí, mais um pial sul, olha aí que peixinho bonito, aqui na engorda, futuro morador aí do lago esportivo aí, tanto de carp fishing, a gente vai colocar um pouquinho desses piaus também para fazer o controle, o pial ele limpa muito o lago, ele come caramujo, come umas sujeiras que outros peixes não comem, então tem que ter um pouco de pial nos lagos, e no lago esportivo lá dos grandões também vai ter os piaus maiores aí, vamos, bora soltar, brabo soltar, aí, e ao sul, bora soltar, bora soltar, bora soltar, bora soltar, bora soltar, o tamanho dele já, que beleza, peixe lindo 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 hein, olha só que beleza, esse piaus sul, isso aqui chega 7, 8, relatos até de 9 kg já, olha o tamanho disso aqui, bicho aí de poucos meses de engorda, olha o tamanho que já tá, lindo hein, isso aqui vai crescer muito, aqui não peço de base dos amigos, bora para a água, olá o tamanho dele também vai crescer muito, ou no meio da água, e aí, E aí